Aonde, onde, onde? Aonde, aonde você vai? Aonde, onde, onde? Talvez não volte nunca mais Aonde, onde, onde? Aonde, aonde você vai? Aonde, onde, onde? Talvez não volte nunca mais Desde a infância revoltado com a briga dos pais Seu coração despedaçado não aguentava mais Dentro do limite do seu mundo que estava lá fora Mal sabia com o que ia se deparar agora Saiu sem sentido, sem olhar pra trás Deixando como herança a lembrança dos seus pais Desesperado, saiu como ele estava Nem deu tempo pra arrumar as suas malas Passou um período de casa em casa Com seus manos a Davila e sua namorada Foi acolhido, abrigado até o canto Mas não era como está no seu próprio canto Chegou uma hora que o dinheiro acabou Várias caronas pegou, se dissenciou Estava se sentindo solitário Agora estava percebendo como o jogo era jogado Vai, solta, joga as cartas do baralho Com o seu like o jogo está embaralhado Mostre suas cartas, quem é você? Agora quero ver aonde você vai, mano Aonde, onde, onde, onde? Aonde, aonde você vai? Aonde, onde, onde? Talvez não volte nunca mais Eles não sabem pra onde ir Quem diz estar no labirinto sem fim Aonde, onde você vai? É o sentido que você quis ir Segura o que vem por aí Quero saber aonde vai Começou a perceber que tudo era diferente Não era como se passava na sua mente Notou que o mundo era deprimente, delinquente O que acontece na sua frente, ele surpreende Uma criança tirando o colo Uma senhora pedindo esmala Um homem constituindo o mano Se afundando no cachimbo Um tiozinho na calçada se autorizando Lá na frente outro jovem a veia injetando A polícia trocando o tiro com os traficantes Uma bala perdida acerta a perna De um vendedor ambulante Uma senhora grita Uma pessoa desmaia Estamos bem longe de vencer essa batalha Pois as ruas do ABC de Paulo encontrou uma navalha É sequestro, é roubo, é morte na minha quebrada Quem viu, quem vê, ninguém sabe de nada O comércio se previne, mantém as portas fechadas E agora o que fazer para sair desse lugar? Vendo a morte de perto como se safar Andando sem destino, se sentindo um trapo Com fome de esperado, se sentindo um fraco Quem me der agora, eu estar no meu barraco Jamais da minha família deveria ter me afastado Arroz e feijão era livre, eu tinha o meu prato Com o bom ruim, eu era bem cuidado E agora o que fazer nesse instante? Todos estão distantes, bem longe do meu alcance Jamais imaginei que seria assim O que fazer, pra onde ir? Como num toque de mágica, tudo se desmoronou O que fazer, pra onde eu vou? Aonde, onde, onde? Aonde, aonde, aonde você vai? Aonde, onde, onde? Talvez não volte nunca mais Ele não sabe pra onde ir Perde de estar no labirinto sem fim Aonde, aonde você vai? É o sentido que você quiser Seguro que vem por aí Quero saber aonde vai Me diz aonde, onde, onde, onde ir Me diz aonde, onde, onde ir Desmenta aonde, onde ir Será que este é o caminho E você vai Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar